A chegada da Covid-19 impôs um panorama muito complexo no mercado de diagnósticos do Brasil. A velocidade de propagação da doença exige dos laboratórios respostas imediatas e com alto grau de precisão. Através do diagnóstico molecular, pela sua superioridade, rapidez, alta sensibilidade e otimização do tempo, essa entrega é possível. Com o objetivo de tornar a medicina diagnóstica cada vez mais rápida e precisa, a Mobius apresenta uma série de tutoriais com adaptações necessárias que seu laboratório precisa fazer para se tornar um centro de referência no diagnóstico molecular. A maioria dos laboratórios de análises clínicas já tem em sua rotina o trabalho com amostras biológicas. A sala de amostras e extração já existe e o fluxo laminar já é usado na rotina do seu laboratório. É preciso apenas implementar os insumos, equipamentos e os kits de extração e diagnóstico. Na escolha do método de extração e diagnóstico, prefira sempre os kits comerciais, por serem padronizados, mais simples e rápidos de usar, além de garantirem alta pureza do material genético e confiabilidade no seu resultado. Dentro da rotina de laboratórios, recomenda-se a separação das salas de pré-PCR e PCR pós-PCR. A forma mais simples e eficaz é transformar os ambientes, por meio de divisórias, em salas distintas. O ideal é um lugar exclusivo para essas finalidades. Laboratórios adaptados, seguindo algumas normas de biossegurança e adotando as diretrizes básicas a seguir, não comprometerão o resultado. Mesmo que seu laboratório não possua espaço físico disponível, é possível a divisão de um único ambiente através do uso de workstations e o fluxo do trabalho pode ser perfeitamente ajustado. A facilidade é que a metodologia de PCR quantitativa acontece em uma plataforma fechada. Assim, o equipamento pode ser colocado em outra área da sala. A Mobius oferece consultoria e suporte desde essa etapa de readequação diária até o treinamento no uso de nossos kits. Através da nossa assessoria científica, aplicamos um treinamento a todos os funcionários do seu laboratório, mostrando a importância de seguir o fluxo correto de trabalho, nunca misturando reagentes, insumos e equipamentos de cada uma das áreas. Sempre em busca de resultados que contribuam com a saúde e o bem-estar do paciente. A Mobius é uma empresa brasileira com expertise no desenvolvimento e comercialização de produtos voltados para a medicina diagnóstica, fornecendo kits para extração de ácidos nucleicos, sorologia e para o diagnóstico molecular in vitro de doenças infecciosas, oncológicas e genéticas. A Mobius é uma empresa brasileira com a saúde e aliança de saúde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL